Dica da Loto Fácil para o concurso 2753 Preparei 5 dicas da Loto Fácil para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. São 5 dicas com 15 dezenas. Saia R$ 2,50 cada jogo. É só você preencher a cartela, levar até uma lotérica e registrar a aposta. Aí sim, você estará participando do sorteio da Loto Fácil. Segue as dicas! Gostou? Me segue para mais vídeos. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente os vídeos do Loterias de Cá Fácil. Tchau!